Mulher é mãe. Mulher é irmã. Mulher é esposa. Mulher é filha. Mulher é tudo. Tejada Incorporações felicita todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. A história sobre um cachorro atropelado na esquina da Avenida Cis Brasil com a Getúlio Vargas na tarde da terça-feira, 7 de março, teve um desfecho feliz. Segundo informações, o animal estava passando na rua quando um táxi teria o atingido. Populares chamaram a Brigada Militar que levou o animal até uma clínica veterinária, onde o cãozinho recebeu o devido atendimento. Já nesta quarta-feira, segundo informações, a dona do cão o identificou e buscou o animal na veterinária. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti